Olá, olá, olá! Dia de reunião do Copom! Hoje foi um dia maravilhoso, né? Maravilhoso porque não só tivemos Copom, como tivemos Fonk também. O Banco Central americano estava entre cair 25 e cair 50. Eles caíram 50 vezes e surpreenderam o mercado. Mas na coletiva de imprensa, o Powell falou o seguinte, que não é para a gente esperar que 50 é o novo passo. E na projeção dos diretores, a média são mais duas quedas de 25. Mas o que é importante dizer aqui? É claro que ele falou no final das contas que eles são data dependent, né? Eles dependem de dados e se os dados continuarem a vir fracos, de repente eles vão seguir sim no passo de 50. Mas por que isso é importante para a gente? Porque quanto mais a taxa de juros americana cai, mais cai o diferencial entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros americana. Hoje a nossa taxa de juros, ontem vai, hoje antes da reunião do Copom, a nossa taxa de juros estava em 10,5 e a deles em 5,5. Aumenta o diferencial entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros deles, deixando a nossa taxa de juros ainda mais atrativa. Além disso, a nossa taxa de juros hoje subiu, né? Subiu em 25 meses para 10,75, aumentando ainda mais esse diferencial. Resultado, nosso câmbio valorizou 0,40. E o fato deles terem caído mais do que o esperado é bom para o nosso câmbio, tá? Porque aumenta o diferencial de juros e torna o nosso juro ainda mais atrativo em relação ao juro deles, beleza? Então, essa foi a reunião do FONC. Agora, fast forward, reunião do Banco Central, ele subiu apenas 0,25. Então, do ponto de vista do mercado, que precificava alguma chance de ser 25 e alguma chance de ser 50, o mercado estava lá nos seus 30 e poucos meses, foi uma decisão dove. Ele subiu a Selic menos do que o mercado esperava. Guarda essa informação. Aí, ele soltou o comunicado explicando esta decisão. Ele começa falando do ambiente externo. Ele sempre começa pelo externo, pelo global, e depois desce para o Brasil. Então, ele fala, o ambiente externo permanece desafiador em função do momento de inflexão no ciclo econômico dos Estados Unidos. O que é inflexão? Antes estava o juro lá em cima e agora está caindo. Então, parou de subir e agora está caindo. É uma inflexão, beleza? Os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência da taxa de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões no mercado de trabalho. Honestamente, eu achei que faltou eles tirarem essa parte, tá? Quem foi escrever o comunicado esqueceu de revisitar este trecho. Por que, Marília? Porque você não está tendo mais pressões no mercado de trabalho americano. Essas pressões arrefeceram pra caramba. Inclusive, esse foi o tema mais abordado na conferência, na press conference do Powell, o tema mais abordado foi a fraqueza do mercado de trabalho. Que alguns pontos do mercado de trabalho estão, inclusive, mais baixos do que o pré-pandemia. Você está com alguns índices mais fracos do que o pré-pandemia. Então, pressões no mercado de trabalho lá não tem mais. E por este motivo, que o FED decidiu cair a taxa de juros e começar logo com 50. Porque não tem mais a pressão do mercado de trabalho. Então, se não tem mais a pressão do mercado de trabalho, ele pode iniciar um ciclo de queda. Então, eu achei que faltou tirar esse parágrafo do comunicado. Deu uma cara mais rock, desnecessária e que nem se traduziu numa alta mais forte da nossa Selic. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo maior do que o esperado. E agora, presta atenção que isso é importante. O que levou a uma reavaliação do hiato para o campo positivo. Gente, olha só o que ele está falando aqui. Marília, o que é hiato? Marília, eu não sei nem ao menos o que é hiato. Como é que eu vou entender o que você está falando, Cristo? O que é hiato? Você tem o PIB, a atividade, tá? Aqui, que é o PIB. O quanto está rolando de PIB agora? E você tem o PIB potencial. O que é o PIB potencial, Marília? É o nível de atividade econômica que não acelera e nem desacelera a inflação. Então, é o nível que nem está superaquecido que causa uma pressão inflacionária e nem está numa mega crise que causa uma pressão deflacionária. E quando que a gente atinge esse PIB potencial? Quando a gente usa plenamente os meios de produção atuais, né? Isso leva em conta o quanto a gente tem de capital e trabalho. Isso leva em conta o quanto a gente tem de infraestrutura de capital aqui, né? Máquinas, equipamentos, investimentos, infraestrutura no geral e o quanto a gente tem de trabalhadores, a nossa força de trabalho. E isso gera um PIB potencial. Com a nossa força de trabalho e com o nosso investimento em capital que a gente tem hoje, a gente não consegue dobrar o consumo sem gerar a inflação. Porque daí você vai ter muita gente querendo consumir o mesmo número de produção, né? E aí você vai ter uma pressão por aumento nos preços. Deu pra entender? Então, quando o PIB está acima, o PIB atual está acima do produto potencial, você gera uma pressão inflacionária. Ou seja, o IATO está aberto, está no campo positivo. Como a gente tem os dados de atividade surpreendendo para cima, significa que a taxa de juro atual de 10,5 não está sendo suficiente para conter atividade. E, portanto, a gente está abaixo do juro neutro. Porque você está criando uma pressão da atividade. Você está criando uma pressão de emprego muito baixo, de desemprego muito baixo, de emprego muito forte. Você está sendo surpreendido pela atividade. Ou seja, a taxa de juro atual não está sendo suficiente para desaquecer a economia. O que significa que estamos abaixo do juro neutro. Ou que estamos no juro neutro. Como é que com uma taxa selic de 10,5% você não está controlando, você não está desacelerando a economia, você não está desacelerando os empregos e piorando um pouco o desemprego. Não está. Então, o que significa que deve ser feito um ajuste para cima, para que, então, você consiga continuar com uma tendência de desinflação para que a inflação hoje, que está em torno de sub-4, vá para 3, que é a nossa meta. O que pode gerar uma atividade superaquecendo em relação ao potencial? Uma das coisas é exatamente excesso de gastos. Então, o governo vai lá e dá um estímulo para a economia. A economia cresce. Só que esse estímulo é via consumo e não via produção. Você não gera mais empresas. Você não gera mais capacidade produtiva. Você não investe mais em infraestrutura. Você não investe mais em oferta de produtos. Você dá um estímulo único e exclusivamente para o consumo. O que acontece? Inflação. Quando o estímulo é para capacidade produtiva, é um estímulo não inflacionário. Quando o estímulo é para consumo, é um estímulo inflacionário. Então, você dá o estímulo, ele devolve inflação, a inflação corrói o estímulo que foi dado. Por isso que uma política pura e simplesmente de estímulo ao consumo não gera crescimento, gera apenas inflação. Todos os economistas sabem disso, menos os economistas de uma certa região que insistem em tapar os olhos para a história da política econômica no Brasil e no mundo não vou dedurar da onde esses economistas são. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus, ou seja, as expectativas dos economistas encontram-se em torno de 4,4 para 2024 e 4 para 2025. Subiram. A projeção de inflação do COPOM está dando inflação em 2026, que é daqui a dois anos, que é o novo horizonte relevante depois da mudança do Conselho Monetário Nacional, em 3,5%, portanto, acima da meta de 3, tá? Ou seja, a própria projeção do Banco Central está falando que ele não vai conseguir cumprir a meta de inflação. Por isso que ele tem que fazer alguma coisa a respeito disso, né? Se ele quer ser crível, se ele quer que a gente confie nele, se eles querem ser minimamente críveis, eles têm que subir a taxa de juros exatamente. Porque a própria projeção dele, que está com o hiato do produto positivo, né? E que está com uma expectativa de inflação mais alta, diz que ele tem que subir a taxa Selic. Então, muita gente perguntou, será que tem que subir mesmo? Tem que subir. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que mais contamina a inflação do modelo do Banco Central, que tem o maior beta, né? Uma das variáveis com o maior beta, que mais contamina é exatamente a expectativa de inflação. E as expectativas de inflação não param de subir. Outra coisa importante, antes de eu chegar na parte mais importante. O comitê avalia que há uma assimetria autista em seu balanço de riscos. Vamos relembrar. O que é balanço de riscos? É tudo aquilo que a gente não consegue colocar no modelo matemático. Tem coisas que são subjetivas, como o amor, né? Como o sentimento, como o risco fiscal, né? Coisas que a gente não consegue colocar no modelo matemático. E para essas coisas, não existe Mastercard. Existe o balanço de riscos. E o balanço de riscos, se o balanço for simétrico, se você tiver riscos em ambas as direções, que é o que tínhamos na reunião passada, riscos de inflação ser mais alta e riscos da inflação ser mais baixas, se isso está simétrico, o Banco Central não precisa fazer nada a respeito. Agora, se o risco é assimétrico para cima, então é bom o Banco Central agir. E é isso que ele está falando aqui. O risco, o comitê avalia que há uma assimetria autista em seu balanço de riscos. E antes era um balanço de riscos equilibrado. Então, aquele ficou mais rock, né? Ficou mais austero aqui na linguagem. E aí, riscos de alta, ele coloca desancoragem das expectativas, foi o que eu falei para vocês. Uma maior resiliência da inflação de serviços, fruto do hiato do produto mais apertado. Então, a economia está surpreendendo para cima e isso vai deixar a inflação de serviços resiliente. E uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem impacto inflacionário, por exemplo, por meio da taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Adivinha que política interna que está deixando a taxa de câmbio mais depreciada? Adivinha. Fiscal, né, gente? Fiscal. O mercado tem pânico do fiscal. Tudo isso de, ah, taxar fortunas, mudar as alíquotas de imposto, tudo isso está levando a um recorde de pessoas mandando dinheiro para fora e mudando residência fiscal. Tá? Essa aqui é a verdade. O rico vai pagar imposto? Não. Ele vai se mudar do Brasil e vai morar em outro lugar. Tá? Essa aqui é a verdade. A gente pode se enganar, a gente pode dizer que não, que é injusto, mas é o que é. E aí, tudo isso, né, tudo isso que falamos, tá, faz o Copom decidir por unanimidade, unanimidade, então, Galípolo e seus comparsas também decidiram subir Selic, é importante pontuar, elevar a taxa básica de juros em 25 pontos percentuais para 10,75. Beleza? Agora, ele vai falar sobre o que ele acha para o futuro. O que ele acha para o futuro? O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo, né, então, se vai seguir subindo de 25 ou de 50 e para até onde vai a Selic, serão ditados pelo firme compromisso da convergência da inflação à meta. E dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica, projeção de inflação, expectativa de inflação e ato do produto e balanço de riscos. Resumindo, falou, falou, falou e não falou absolutamente nada. Não quis dar nenhum pequeno indício para a gente de para onde isso vai. Tá bom, Marília, o que eu faço com os meus investimentos? O mercado já esperava essa alta da Selic e a queda do FED. O que eu acho? É muito importante, o mercado está esperando muito para saber, primeiro, o que o governo vai fazer em relação à política fiscal do ano que vem, porque esse ano a gente pode até conseguir cumprir a meta, mas ano que vem, com certeza, a gente não vai cumprir. Então, se não for feito algo relevante em relação à redução de gastos, a gente não vai cumprir a meta, vão querer mudar a meta, se quiserem mudar a meta, aí ferrou mesmo. Então, assim, é muito importante o governo dar um sinal de credibilidade, de redução de gastos. Se isso não acontecer, o que vai acontecer é que os juros vão ficar mais altos por mais tempo. Então, é um ambiente de juros mais altos por mais tempo. Em um ambiente de juros mais altos por mais tempo, a renda fixa vai continuar sendo a menina dos olhos. Todo mundo vai seguir com renda fixa e o fluxo para a bolsa do mercado local não vai vir, né? Os investidores locais vão continuar preferindo a renda fixa que está pagando aí, vai voltar para dois dígitos, para quase 1% ao mês, enfim. Por outro lado, ah, então, Marília, sai de bolsa, vamos não ficar na bolsa e ficar só na renda fixa? Também acho que não. Por quê? Dois motivos. Primeiro, um, a bolsa está barata, né? Os múltiplos estão baratos. Segundo, os Estados Unidos estão reduzindo taxa de juros lá. Então, talvez o local não vai comprar, mas o gringo vá. Porque quando você cai muito a taxa de juros nos Estados Unidos, as pessoas começam a buscar investimentos de maior risco para obter maior retorno. E quando eles olharem a bolsa ao redor do mundo, eles vão ver uma Índia cara, né? Cara para caramba, uma Rússia que não dá para investir, uma China que não dá para investir, um Leste Europeu que não dá para investir, uma Turquia que não dá para investir, um Chile que não dá para investir, uma Argentina que eles não vão querer investir e vai sobrar muita pouca gente, tá? E o Brasil é um desses lugares que vai sobrar. Então, acho que a gente pode receber um fluxo para cá. Quando o mercado começou a falar de queda de juros, do FONC, a gente já viu um fluxo de gringo entrando. Então, agora que o FONC surpreendeu para baixo, é possível que a gente veja um fluxo entrando aqui também. Então, eu ficaria fora da Bolsa, não ficaria fora da Bolsa. Mas este ano vai seguir reinando a renda fixa. Posto isso, eu estou vendo em um monte de lugares, um monte de lugares, corredores, bancos, né? Eles ofertando muitos produtos de renda fixa e tentando rentabilizar o dinheiro que eles ganham com os produtos de renda fixa, afinal, as pessoas só querem renda fixa. Antes, eles colocavam spread em outras coisas, antes eles colocavam em COE, aí agora todo mundo já sabe que COE é horrível, aí começaram a colocar em produtos de Bolsa, em IPOs, não sei o quê, hoje em dia não saiba nenhum IPO. Então, onde eles estão colocando os spreads? Novas emissões, né? Eles estão ganhando muito dinheiro com novas emissões de crédito privado, tá todo mundo atrás de crédito privado depois de lançarem a nova legislação dos fundos exclusivos, né? Só que as novas emissões estão saindo praticamente flat de prêmio, estão saindo praticamente no mesmo prêmio do título do governo, que você só acaba ganhando a isenção do imposto de renda, né? Estão saindo flat, às vezes até abaixo. Então, está tendo muita procura, um número razoável de oferta, né? Mas com spreads muito baixos. E eu estou vendo muita gente se atolar de crédito ruim, de empresa ruim, de empresa com prejuízo no balanço e tudo mais, para ganhar 1% a mais do que a B, para ganhar 1% a mais do CDI. Gente, não façam isso. Ai, meu povo, por que vocês fazem isso? Ai, Marília, mas falaram que é bom, é óbvio que não é bom, é bom para eles. Quantos vocês acham que eles ganham quando eles colocam uma emissão de crédito privado sem prêmio? Ah, meu povo, para com isso, para de fazer isso, é um pouco irritante, sabe? me dá um pouco de palpitação quando chega uma carteira aqui lotada de crédito ruim. Compre um título do governo, sabe por quê? Se você está num título do governo, IPCA mais 6,20, vamos combinar que é taxa para caramba. E se em algum momento que no futuro vai acontecer, da gente ter um ciclo de queda nas taxas de juros, quer dizer, vai acontecer se a gente tiver um governo aí minimamente crível, que faz a coisa certa, que eventualmente vai acontecer, eventualmente você vai ter um movimento de marcação a mercado, né? E aí você está num título, vamos supor, de 10 anos, você vai ganhar 10% de rentabilidade nominal com o título do governo. 10% de rentabilidade nominal a mais do que a taxa contratada. E você está aí se travando por não sei quanto tempo para ganhar 1% a mais ao ano. Isso não faz sentido. Quando você opera a renda fixa, tem duas formas de operar, tá? Duas formas de operar renda fixa. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque você tem que escolher a forma que você quer operar renda fixa. Duas formas de operar. A primeira, desconsidera completamente os ciclos econômicos e os movimentos da Selic e de marcação a mercado. Desconsidera, fecha o olho para isso. Em compensação, se a tola de crédito de alto risco para render mais do que o mercado. Então, eu pego as carteiras aqui e eu vejo IPCA mais 4 em crédito super high yield, super ruim, de prejuízo no balanço. IPCA mais 4. Ah, Marília, mas eu comprei numa época que a Selic estava muito baixa e aí IPCA mais 4 era um spread super bom em relação à taxa da Selic. é, mas você desconsiderou completamente que você estava num ciclo de taxa de juros muito baixa, você não se atentou a isso. E aí, se você esperasse um ano depois, você ia comprar essa mesma taxa num título de risco zero, de livre de risco, risco governo. Então, primeira forma, se atolar de risco de crédito, quanta gente se deu mal com Lite, lojas americanas, enfim, se atolar de risco de crédito e desconsiderar os ciclos econômicos. Você vai ter uma rentabilidade melhor do que o benchmark? Vai ser e somente ser você diversificar o suficiente pra, a hora que der ruim, você não ser tão prejudicado assim. Nessa estratégia, se você for seguir essa estratégia, que é o que eu vejo que muita gente segue, principalmente muita gente que segue sem saber que está seguindo essa estratégia, torce pra não ter uma crise, mas torce, porque se você tiver uma crise de crédito, você está, ó, perdidinho, mas perdidinho, perdidinho, tá? Você tomou risco de crédito, não está sendo recompensado por isso, porque o spread agora está zero. Beleza. A segunda forma de trabalhar, que é a forma que eu gosto de trabalhar, é considerar os ciclos econômicos para abater o mercado, tomando um risco de crédito baixo a moderado. Entenderam? Então, eu não vou bater o mercado tomando um risco de crédito muito grande, mas eu vou bater o mercado entrando em títulos prefixados quando as taxas estão altas e saindo de títulos prefixados quando as taxas estão baixas, tal que isso me gera um retorno de marcação a mercado com títulos do governo, que vão me fazer bater o mercado e me render, ter uma carteira com uma rentabilidade muito maior. Então, quando você olha o histórico do Renda Fixa Pro desde 2016, você vai ter um retorno médio de 140% do CDI. Como é que vem esse retorno? É tomando crédito à torta e à doidada créditos que rendem 140% do CDI? Óbvio que não, meu povo. Pra eu tomar um crédito que rende 140% do CDI, eu tinha que estar numa empresa super alavancada que dá prejuízo. Eu não tomo esse risco de crédito jamais. Eu não tomo, eu não recomendo pra minha mãe, eu não recomendo pro meu irmão, não recomendo pros meus familiares porque que eu faria isso com vocês? De jeito nenhum, meu povo. Como eu consigo 140% do CDI todo ano? Não, ao longo do tempo. O Renda Fixa Pro começou em 2016. Como é que eu consigo isso ao longo do tempo? Levando em conta os movimentos de marcação no mercado. 2016, eu coloquei bastante pré-IPCA+. Lá pra 2020, quase 2021, fiz o movimento contrário, pós-fixados. As taxas subiram, me pré-fixei um pouco mais de novo. Consider... E assim, muita gente às vezes fala assim, ah, você tá tradeando, né? A Marília quer que a gente fique tradeando a nossa carteira. de jeito nenhum, meus caros. De 2018, de 2016 a 2021, demorou quanto tempo, meu povo? 4, 5 anos. Quantas vezes a gente fez marcação ao mercado? Quantas vezes a gente mudou a nossa posição? Uma. Uma mudança em 4 anos é tradear a carteira? Ah, vá! Né? Não é. Não é. Então, como eu trabalho no Renda Fixa Pro? Eu considero ciclos econômicos pra dar rentabilidade a mais pra gente bater o mercado e quando eu vou colocar um risco de crédito, eu coloco um risco de crédito baixo a moderado. Então, eu uso boas empresas pra correr o meu risco de crédito. Algum cliente me perguntou, Marília, já aconteceu de você investir num banco que entrou no FGC? Jamais, jamais, não aconteceu. Porque eu não vou entrar nesse tipo de risco de crédito. Entenderam qual que é a diferença de estratégia? Se você que tá aí, tá vendo que estão te oferecendo muito crédito, muito crédito com prêmio zero, não tá entendendo ou não tá gostando ou tá cheio de crédito ruim e quer repensar a sua carteira, a estratégia da sua carteira, tem um link na minha bio com renda fixa pro, o meu produto, a minha recomendação de renda fixa, que eu gosto que você faça, tá? Com vitalício pra sempre, para todo sempre, com 30% de desconto. Porque eu acredito que essa é a forma correta de operar renda fixa. Marília, quero uma ajuda de vocês mais tete a tete, né? Preciso de alguém segurando a minha mão e dizendo não! Beleza, se você tem mais de um milhão de reais de patrimônio, você pode ir para a nossa Wealth Management. E eles vão utilizar este racional na gestão da sua carteira de renda fixa, de ações, enfim, link também está na bio, tá? O que eu não quero que vocês façam, independente de vocês irem para o renda fixa pro, irem para a Wealth ou não irem, toma cuidado com risco de crédito. Toma cuidado com risco de crédito. Não é porque o prêmio está baixo que o risco é baixo. O prêmio está baixo e o risco está alto. Este que é o problema e por isso que não vale a pena. Seguiremos este ano como o ano da renda fixa. Você seguirá este ano recebendo inúmeras ofertas de produtos de renda fixa. grande maioria ruins e você vai ter que seguir tomando cuidado com isso. E essa é a mensagem que eu quero passar aqui pra vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que um pouco do racional eu tenha conseguido passar pra vocês. Muito obrigada a todos. E daqui até daqui a 45 dias na próxima Reunião do Copom que é a nossa paixão. Amamos Reunião do Copom. Amamos estar aqui. Muito obrigada.